Grávida, Sandrina Pratas preocupa ao mostrar-se no hospital. Ponto e vírgula Sandrina Pratas está grávida pela primeira vez, mas nem tudo está a correr como o esperado. A ex-concorrente do Big Brother 2020 PES tem vivido algumas fases instáveis, uma vez que foi recentemente diagnosticada com anemia e até teve uma infecção urinária grave. Que a faz temer pela vida do filho, recorda que... Ponto e vírgula esta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, Sandrina Pratas voltou ao hospital, onde se encontra a Soro. Tal como revelou através das redes sociais, sem, no entanto, adiantar o motivo desta deslocação. Ponto e vírgula hoje estamos assim, escreveu na legenda do vídeo, publicado nos turias do Instagram. Ponto e vírgula recorde-se que Sandrina Pratas assumiu a sua relação com Lucas Manuel em abril do ano passado. E o namorado pediu-a em casamento em julho, em direto no programa 2 às 10 PES. Ponto e vírgula hoje em abril do ano passado. Aimei, 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 não há muda para. Que desus, que desus, que desus, que desus Por que eu sou essa?